Fala galera, filmes com o Chico Falentro, dessa vez para o vídeo pra vocês, muito divertido de Nexus Blackman Essa série aqui pro canal, que no caso é uma linda e nova série, onde irá se juntar vários participantes Que no caso são o Edu, são o Portuga, o Michael, várias pessoas da Blackman E no caso, meio que a gente vai formar cada um o seu clã, tá ligado? Cada um clã E no caso, é clã de dois, três, quatro, mais os inscritos, né? E no caso, o meu time é o Portuga, né? É o Portuga, entendeu? E o time, tem outro time também que já começou, já que no caso é o time do Edu, que é o Edu e o Dengoso, né? E meio que eu e o Portuga, a gente já fez várias coisas, no caso ele não tá aqui porque meio que já é muito tarde E eu esqueci de gravar o episódio, então meio que eu tô aqui sozinho no negócio Mas isso não é tão ruim não, porque pelo menos se eu conseguir alguma coisa boa, o pessoal não fica pedindo pra mim Porque, tá ligado? Que, ah, o Edu, o Dengoso fica pedindo, eu não gosto disso, entendeu? Fica só pra mim, pelo menos Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos lá pra baixo já E bem, basicamente, essa série aqui vai funcionar como uma série de clãs, vamos dizer assim, tá ligado? É cheio de clãs e o nosso objetivo é simples, destruir o totem dos outros Destruir o Nexus, né? Vamos dizer assim, o Nexus Que é o principal, que é o nome da série, né gente? Então, vai ser uma série muito legal, eu espero que a gente se divirte pra caramba Eu tenho certeza que vai se divertir No caso, já saiu, provavelmente no dia que eu postei esse vídeo Já saiu essa série aqui no canal do Portuga, no canal do Edu, em vários canais Então, eu espero que você acompanhe, tá gente? Eu espero muito que você acompanhe no canal de todo mundo, que é muito importante, beleza? E, no caso, o meu time, o Portuga, a gente já fez várias coisas Inclusive, a gente já pegou diamante, ou seja, a gente tá muito bem na fita A gente tá, tipo, muito bem na fita, vocês estão ligados? E, é, o outro time, eles estão bem atrasadinho Que, no caso, é o... o Edu e o... o Dengoso, né? Eles estão com roupa de couro, inclusive, eu posso até jogar essa roupa de couro aqui Porque eu não preciso Porque eu já tenho a minha roupa full iron E, pelo amor de Deus, gente, é, tipo, muito legal Eu até queria fazer uma coisa, que, no caso, é a gente pegar alguns minérios pra me vender Pra mostrar pra vocês como funciona o sistema de ganhar dinheiro E a gente precisa de 500 coins Para a gente conseguir comprar a nossa linda e poderosíssima clã E, no caso, eu tenho 3.600 Ou seja, eu e o Portuga, a gente já tem o dinheiro suficiente pra comprar o nosso clã E ele tem, tipo, 30 mil Porque eu acabei dando todo o minério pra ele Tudo bem, tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem A gente só, só, só aceita só por enquanto, né, gente? Porque, é, a gente é meio que iniciante nessa série, né? Inclusive, eu nunca fiz nenhuma tipo de série Nunca joguei nenhum tipo de jogo, né? Que, no caso, é tipo, fact Não é estilo fact isso daqui, tá ligado? E... meio que eu vou precisar de ajuda de vocês, gente Vou precisar que vocês me ajudem Inclusive, é, quando lançarem pra todo mundo, tá ligado? Eu quero que vocês entrem no clã meu e do Portuga, beleza, galera? Eu quero que vocês entrem Se vocês não entrar, eu vou ficar muito triste Porque, é, meio que a gente não sabe muita coisa Eles sabem mais que a gente, né? Todos eles sabem E... a gente tá meio que perdido na história A mesma... a gente sendo, tipo, o melhor daqui Porque a gente é os que tem mais itens Mas... a gente não sabe nada Então... não ajuda muita coisa mesmo assim, tá, gente? Então, ajuda a nós Por favor, por favor! Tá, olha só Eu peguei alguns ouros aqui pra mostrar pra vocês Como funciona, olha só Eu vou dar barra e spawn aqui rapidinho E é só esperar 5 segundinhos E, bem, gente O server, ele é brasileiro Então, tá tudo tranquilo Inclusive, é do servidor É do Edu, né? Ele que tá pagando Fazendo tal dos nossos negócios e tal E, bem, vamos fazer o seguinte Olha só Vamos aqui na loja E, no caso, a gente vai aqui em minérios E aí a gente pode vender Tudo que a gente tem por aqui Que, no caso, é minério Vender essas coisas E eu vou vender o meu ouro Olha só O ouro, ele tá por exatamente 270 coins Então, vamos fazer o seguinte Olha só Vou vender um Ó, você viu que aumentou ali? Calma, não é tudo isso não Pera aí Preço de compra Ah, de compra Preço de venda é 45 Beleza Vou vender tudo que eu tenho aqui Eu consegui pouco dinheiro? Consegui Mas, tudo bem Olha só Dá pra gente vender diamante Só que eu não vou vender muito Vendi só Ou só pra mostrar pra vocês Que dá pra vender E, no caso Dá pra gente vender, tipo, muita coisa A gente dá pra vender Ahn É, mesa de trabalho Baú Dá pra vender várias coisas Eu acho que isso aqui Na verdade é só comprar Eu acho que não é Essa parte aqui não é Tá Dá pra gente vender ferramenta Não, não Acho que vem Dá pra só comprar só, né É, 1500 É, dá pra comprar tudo Tá ligado, pessoal Inclusive Eu posso ter que comprar alguma coisa Que tal eu comprar Alguma coisa legal Vamos ver por aqui Olha 500 mil coins Eu consigo comprar Esses Esses spawners, né Que no caso É pra gente conseguir Fazer uma Uma farm de De creeper Essas coisas Pra gente conseguir vender Conseguir ficar O mais rico E Basicamente As regras daqui É que a gente tem que destruir O totem do inimigo E É O inimigo tem que estar Tipo No servidor Se o inimigo não estiver no servidor A gente não pode destruir E no caso Eu e o Portuga A gente não tem O totem ainda, né Então Meio que a gente Não tem O totem Pode ser destruído E nem o Edu Nem o Dengoso tem Então Tá tudo tranquilo, né Inclusive Daqui a um tempo Vai entrar vários youtubers Vai entrar várias pessoas Pra gravar essas coisas aqui Então Aqui, ó Estão sendo exclusivo, rapaz Estão sendo exclusivamente Pra vocês verem Aqui como tá funcionando O servidor Como está Sendo muito legal Então já vai deixando aí seu like E também compartilhando Com seus amigos Que é muito importante Beleza Olha só Vamos aqui vender então As minhas coisas aqui Que eu tenho pra vender Que no caso Eu não tenho mais nada Eu tava pensando Que eu tinha alguma coisa pra vender Mas tudo bem Olha só Vamos fazer o seguinte então Deixa eu ver se eu posso Comprar alguma coisa legal Aqui Inclusive Eu tava pensando Eu tava pensando em fazer Umas coisas muito legais Gente Vocês não tão ligado Olha só É Ó gente Eu quero que vocês não falem Isso pra ninguém Beleza Eu tava pensando Em fazer algumas trollagens Tipo Porque sabe que eu só Tem TNT Tem pistão Tem várias coisas aqui Que são legais Pra fazer trollagem Então Eu poderia fazer uma trollagem Com o Edu Poderia fazer uma trollagem Com o Dengoso Com o Portugano Porque ele é meu time Mas Ia ser muito engraçado Gente Pelo amor de Deus Eu ia gostar Eu ia ser engraçado Tá Olha só Vamos comprar comida aqui Porque eu tô percebendo Que uma coisa que tá dificultando nós É a comida né Então Vamos comprar Rapaz É óbvio que eu vou comprar batata né amigo Pera aí Vamos pegar aqui ó Batatinha Pera aí Como é que eu faço pra comprar bastante Não sei Pera aí Eu posso comprar Como que eu compro mais A shift e o botão Beleza Aí compra mais Ah rapaz Gostei 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 Eu comprei aqui batata Agora A gente tem batata E no caso É Eu queria fazer uma coisa Pera aí Ah sim sim Beleza Esqueci Eu tava esquecendo completamente pessoal Olha só Temos aqui os menus de classe Que no caso Você pode entrar aqui no iniciante E no caso pegar o seu kit né Que no caso eu não vou pegar Porque ela é Uma espada de pedra As vezes tem que ser pedra básico E uma armadura né Esse daqui eu não sei o que é não Mas tudo bem Olha só Tem o VIP aqui Que você pode comprar seu VIP E tal Essas coisas Inclusive eu não tenho VIP ainda né Edu Se você estiver vendo esse vídeo aqui ó Por favor me dê o VIP Por favor Muito obrigado Tá Olha só É No caso Tem também esse livro aqui Que é muito importante Pra gente entender como funciona Esse 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 minigame Esse servidor Tá ligado Então Olha só Basicamente É A gente É assim Nexus clan Comece agora sua jornada Com seus amigos E lute para ter o clã Mais forte de todos Então Se você quiser digitar aí Fazer seu clã Tá ligado Fazer um negócio bonitão Faz Se não Entra no meu clã E do Portuga Tá Digite Barra clã Para criar o seu clã E começar sua jornada Tá No caso Eu não vou fazer isso hoje Porque eu quero fazer isso com o Portuga Porque é meio chato fazer um clã Sem o meu amigo do clã Tá O cargo representa uma função Uma função de cada jogador dentro do clã Tá É O líder promove, rebaixa e recruta os jogadores Único com o poder de excluir o clã Tá No caso Eu acho que o líder é o Portuga Por enquanto né gente Mas tudo bem Olha só É Oficial promove, rebaixa e recruta os jogadores Eu acho que eu sou oficial Se eu não me engano É Recrutador Tem membro Tem várias coisas Tem os kits que irão lhe ajudar Em sua jornada de marquise Tal, 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 tal Tá ligado O Nexus é a fonte de vida do seu clã Se ele for destruído Seu clã acaba Você pode comprar vida E defesa para o seu Nexus Do menu de clãs Basicamente A gente tem que defender Nosso Nexus E eu e o Portuga A gente tem várias ideias Para defender O nosso Nexus Muito boas Vocês não perdem para esperar Olha só Tem aqui Que é o Top Clãs Que no caso Os Top 10 melhores clãs Estarão aí do lado Tá ligado Algum do tipo Bem Tem várias coisas aqui pessoal Tipo Muitas coisas Que são muito legais Várias coisas Que são muito interessantes Que eu achei muito legal Essa série Inclusive Vamos voltar lá para baixo E experimentar Como é que está a situação Aqui por baixo Beleza Olha Se eu não me engano Era para ter uma casa Aqui Ah tá Beleza Beleza A casa está aqui Certo Que no caso No episódio do Portuga A gente veio aqui E a gente pegou as coisas Que tem aqui dentro Eu queria até dar uma olhada Agora Para ver se tinha alguma coisa Mais aqui Porque vai que Sei lá Respawnou né Se respawnasse Eu fico muito feliz Na realzinha meu Ai ai O Creeper quase me explodiu Pessoal Pelo amor deus O chato daqui Tem muito Muito bicho Muito mesmo Você não está ligado Tá Olha só Por aqui tem uma mesa De encantamento Aqui não tem nada Deixa eu ver o que tem mais Aqui em cima Aqui também não tem nada Aqui também não tem nada Aqui também não tem nada Provavelmente Se sobrou alguma coisa O Edu e o Dengoso Já pegaram né Porque Meio que rolou uma troca Com eles lá Deixa eu ver O que é isso aqui Pera Eu vi que tem alguma coisa Aqui dentro Tá mas eu não consigo mexer Beleza Olha também Me encanta a minha espada Olha só Eu descobri Que dá pra gente usar isso aqui Caramba Eu gostei 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 Olha só Vamos cantar nível 1 Tomara que pegue a sharpness É que não é que é que Não é tão ruim assim também né pessoal Até que é bom Vamos colocar aqui E cantar nossas coisas Power Beleza Beleza Gostei Gostei Tá vou cantar essas coisas aqui Já que eu tenho muito XP mesmo E eu não vou usar pra quase nada Eficiência 2 Tô gostando já Tô gostando pessoal Pelo amor deus Vamos testar Vamos testar nossas coisas Gente Pera aí Calma Você é pra fora Calma aí Tô com medo do pessoal aqui Calma aí Nos bichos Ai 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 Mata 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 Eu Agora que eu pensei numa coisa gente Se tem essa construção aqui Da casa da bruxa Eu tava pensando Será que tem mais construções? Será que não é só essa daqui? Será que tem muito mais? Ô Eu tive uma ideia É bom a gente tentar investigar o mapa Porque se a gente descobrir Que tem mais coisa A gente vai ser tipo Muito bolado daqui Tá ligado? Porque Pensa Se eu for o único que tiver alguma coisa Tá ligado? Tipo Se eu tiver Esmeralda Tiver Alguns itens super poderosos Eu vou poder trocar com o Edu Trocar com Com o pessoal Tá ligado? Os outros times E aí Eles vão dar coisas que eu tô precisando Ia ser muito bom Pelo amor de Deus Tá Aqui é o território livre Que no caso a gente pode tirar PVP Fazer construções Tal Várias coisas E aparentemente Alguém veio aqui E não fui eu Nem foi o Portuga Então eu estou Presumindo Que por aqui Passou Passou o nosso time inimigo Que é o Edu E o Dengoso Será que tem alguma fornalha por aqui Que tem item? Olha Pelo que eu entendi Não tem nenhuma regra Que fala que a gente não pode fazer isso No caso Não é a base deles ainda Entendeu? Tipo Eu não lembro da gente Pelo menos botar essas coisas aqui não Tá Se pá Eu não vou ter nada aqui não Se pá Eu acho que eu Não sei gente Eu não lembro desse lugar aqui não Ah não Pera Eu lembro A gente já via aqui Ah droga Calma calma Eu fui invadir a minha própria base Eu sou Sou tipo Aqui ó Ó nível de esperteza 40 milhões hein Pelo amor de Deus Olha só Vamos por aqui E aparentemente tem uma Um buraco ali Hã? Que coisa estranha Pera aí Eu estou ficando confuso Porque Por que que tem um buraco aqui? Ai 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 Calma calma Sai daqui Sai daqui Sai Ai Matei Beleza Ai caramba Os bichos quase mataram Pera aí Deixa eu pegar minhas tojas aqui Que eu tenho pouca Mas Matei Beleza Ufa Aqui não tem nada Pera aí Vou fazer o seguinte Vou pegar aqui Esse carvão Que caramba Me pegaria a tua eficiência Tá ajudando Pra caramba Olha a eficiência 2 Tá tipo Quebrando muito rápido as coisas Beleza Tá ajudando bastante Pera pera Quebrar aqui Quebrar aqui Quebrar todas as suas coisas aqui Pera Beleza Olha só Tô gostando gente Tô gostando A gente tá Tipo muito bem né A gente tem que tá Fazer o nosso clã ficar cada vez mais forte Deixar ele o clã mais forte do universo paralelo Todos os universos Moleque Quero que o nosso clã seja mais forte hein pessoal E isso vai depender de vocês E de mim também Porque claro né Vocês vão poder jogar daqui um tempo pra frente Vocês vão poder jogar Junto comigo Junto com Portuga Com Edu Todo mundo Porque é uma coisa muito legal Vocês vão ver Vocês vão ver Vocês vão ver E a gente quer muito a sua ajuda Quer muito a sua presença por aqui Que é muito importante Beleza Vocês estavam pedindo muito uma série Que no caso A gente pode interagir Tá ligado Vocês jogarem comigo Jogar com todo mundo Tá ligado Eu tenho certeza Que vocês querem jogar com o Edu Querem jogar com todo mundo O pessoal do grupo Tá ligado O pessoal que a gente grava E Acho que é isso daí Eu acho que foi isso É muito legal essa série aqui Acho que vocês vão gostar pra caramba Eu espero pelo menos né Se vocês gostam Vocês querem mais episódios dessa série aqui Não preciso nem falar né gente Não preciso nem falar Que tem que deixar o likeão aí O beijão no like E também compartilhar com seus amigos Se você compartilhar no Twitter Eu posso trazer essa série mais rápido Trazer essa série com mais frequências E com o tempo Vocês vão poder jogar com nós Beleza Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não tô acreditando gente Essa série aqui Tá muito legal E eu acho Se eu não me engano Tem um limite de espaço Pra gente ir Tá ligado Não é Tipo a gente não pode andar Até o infinito supremo Da morte mortífera né Isso é muito bom Porque Se alguém tentar trapacear Não dá Entendeu Entendeu Olha que bonito Esse aqui é um rio Olha que lugar bonito Dá pra fazer uma base aqui Uma casa Eu não sei gente Eu tô pensando Tô pensando gente Ai Eu acho que eu e o Portuga Vamos fazer a nossa base Quando os inscritos Estiverem aqui Porque Ai finalmente A gente vai poder É Tá ligado Ter ajuda de vocês Tipo diretamente Tá ligado É óbvio que vocês vão poder Ajudar nós Indiretamente Nos comentários Por enquanto Mais 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 pra frente Vocês vão poder Ajudar Diretamente Falando Tipo Na nossa cara Aqui No chat Aqui com nós Aí sim que é legal Pelo amor de Deus Ou vamos pegar Essas coisas aqui É Porque É bom a gente pegar Todos os minérios que a gente encontrar Pra gente conseguir vender E aí a gente ficar rico E aí a gente comprar Batata Comprar tudo Pra gente ficar muito poderoso Eu tô gostando Tô gostando E se você é novo no canal Se inscreve Que é muito importante Beleza Tá Olha só Vamos aqui pegar Só esse ferro Aqui E pegar Não preciso de nada aqui Vamos entrar nessa caverna Por enquanto Tá gente É porque hoje A gente não tem muito o que fazer Porque é o primeiro episódio Da série Ou seja Eu vim aqui pra mostrar Pra ver se vocês querem Ou não Mais episódios Dessa série Se vocês quiserem Eu não vou falar Vocês tem que saber Já Porque vocês são meus inscritos Tá Vamos aqui Quebrar isso aqui tudinho Beleza Quebradinho E vamos pegar aqui Esses ferros aqui E ir lá vender Esses ferros Pra mim ver Quanto que eu lucro Precisa ter uma noção Como que ferro Ouro principalmente É muito bom Ouro é muito bom Gente Eu não tô ligado Ai tem outro esqueleto aqui Pera Mata 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 Calma Sai 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 Matei Beleza moleque Aí sim Tá O bom desse lugar aqui Tipo tem muito ferro Saca só isso gente Tipo assim A gente vai Anda meio metro Tem 40 mil de ferro Olha isso Caramba gente Tipo É muito bom Esse negócio Vocês não tão ligado Gente Eu tô gostando pra caramba Eu tô amando Eu tô amando rapaz Eu tô amando Espero que vocês tenham amando também Olha só Vamos dar Barra Spaw E aí a gente vai vender essas coisas aqui E aí finalmente Vou mostrar pra vocês Como é que faz pra ganhar dinheiro Nesse negócio aqui Calma aí Olha só Vamos vender tudo E eu ganhei tipo Mil e pouco Só com 45 E você viu o tempinho Que eu fiquei minerando né gente Caramba Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu Beijo Já no like Compartilha pra seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui E aí